E aí, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. E hoje eu estou aqui com uma convidada especial, onde a gente vai falar exclusivamente para as mulheres desse Brasil, desse mundo inteiro. Ela tem uma história incrível de superação e ela vai passar um pouquinho de toda a experiência que ela teve ao longo da vida dela, diante de muitos desafios que foram superados e ela vai inspirar você e vai trazer para você recursos que vai permitir que você que está passando por um momento de desafio nas suas relações, na sua família, na sua vida, então você também terá a possibilidade de alcançar essa transformação e essa mudança de vida. Então fica aqui comigo, vem aqui embaixo, aperta esse botãozinho aqui vermelhinho escrito inscrever-se, inscreva-se aqui no canal do podcast para você ser notificado, basta apertar o sininho, você vai ser notificado para todo o novo episódio que for ao ar, é só apertar o sininho aqui e está tudo certo, tá bom? Venha fazer parte da comunidade espiritualmente também, porque lá dentro você tem acesso aos especialistas, você tem um relacionamento com eles, fica mais próximo, você tem dicas de livro, você tem acesso a PDF, os materiais, descontos exclusivos, oportunidades e muitas coisas boas. Mas eu quero falar exclusivamente sobre a nossa marca parceira aqui do Espiritualmente Podcast, que é a Emaús. A Emaús, ela tem um propósito lindo, que é ser uma marca missionária e levar 30% de toda a sua renda a trabalhos missionários pelo Brasil e pelo mundo. Então, quando você compra uma camiseta da Emaús, que tem coleções lindas, mais de 300 modelos, além disso, de você vestir bem e carregar a mensagem do reino junto com você, você ainda apoia esse trabalho missionário pelo Brasil e pelo mundo. Olha quanta coisa boa você faz em comprar apenas uma camiseta, hein? E nós aqui do Espiritualmente Podcast, temos um cupom de desconto exclusivo para todos aqueles que usarem o nosso cupom, basta você ir lá realizar sua compra e no final você coloca lá Espiritualmente 12 e você recebe 12% de desconto, se veste bem e ainda ajuda esse trabalho missionário e prega a palavra de Deus e leva a mensagem do reino através daquilo que você está vestido. Então, corra lá, adquira a sua camiseta da Emaús e torne esse trabalho missionário ainda maior. Então, corre lá! Bom, hoje nós vamos falar então sobre muita coisa boa com a nossa convidada, que eu vou apresentar ela para vocês agora. Nós estamos aqui com a Beatriz Lacerda, esposa, mãe, ministra e idealizadora do Deixei o Cântoro para Ser Fonte e do Ouse Transbordar. Ela venceu um período intenso de depressão quando passou por um divórcio, onde sofreu muito, mas com muita oração e orientação psicológica, terapêutica, passou por esse momento difícil e hoje ajuda mulheres a sair do fundo do poço e viver uma nova vida com Cristo. Está certo isso aqui, é isso aqui mesmo. Você passou por tudo isso, seja bem-vinda, Beatriz Lacerda. Muito obrigada Douglas, é exatamente isso. É um prazer estar aqui com vocês e poder contar um pouco do que o Senhor fez na minha vida através dessa cura, transformação e desse resgate desse poço. Então, nós vamos hoje para esse episódio que está imperdível. Você vê que o apresentador fala alto para caramba, ela fala bem macinha, tranquila, mas é assim que se faz a obra de Deus. Deus vai abençoar o nosso podcast hoje, então corre e compartilha para mais e mais mulheres porque ela tem uma mensagem e ela tem um conteúdo incrível que vai abençoar a sua vida. Beatriz, fala um pouquinho para a gente, deixa a gente te conhecer um pouco mais, quem é a Beatriz, da onde você veio, onde você morava e como foi você ter esse momento, onde você teve esse encontro com Cristo, o seu antes, o seu depois. Em que momento foi que você teve esse encontro com Cristo? Você já veio de um lar evangélico, cristão ou você teve esse encontro depois? Apresenta um pouquinho para todos nós aí quem é a Beatriz. Bom, eu me chamo Beatriz Lacerda, tenho 26 anos, sou paulista, nasci aqui em São Paulo mesmo. Os meus pais não são cristãos, mas a minha avó, desde que eu tinha um ano de idade, ela se converteu ao Senhor. Ela sempre congregou na Assembleia de Deus, Pentecostal, porém meus pais não. Eu me converti ao Senhor, esse ano vai fazer oito anos, eu me converti ao Senhor eu já tinha 18 anos. E de lá para cá, grandes coisas o Senhor tem feito, mas eu não cresci nesse ambiente, pelo contrário. Eu tive uma adolescência bem difícil, bem rebelde, gostava bastante de sair, namorar, aprontar. Só que o Senhor sempre me fazia muitas promessas. Dizia que tinha uma obra na minha vida. Desde o meu nascimento, ele usava pessoas para falar com a minha avó. Eu tive algumas complicações assim que eu nasci. Eu nasci de um parto fóspeo, então eu tive que ir às pressas para o hospital, porque minha mãe perdeu muito líquido. Eu tive que ser puxada com os ferros, eu tive algumas paradas. Precisei cortar todo o cabelo para fazer um tratamento, fiquei um tempo internada. E desde lá foi muita oração, intercessão das irmãs e muita graça de Deus usando elas para falar que Deus tinha um plano na minha vida, que eu ia sobreviver àquele acontecimento. Mas o tempo passou, e pela questão dos meus pais não serem cristãos e serem separados, eu não me envolvi com a igreja, com Deus, apesar de ter acontecido isso no meu nascimento. Pelo contrário, por um tempo isso ficou até bem esquecido da minha história, porque eu fui levando a vida normalmente. E aí quando chegou na adolescência, época de escola, quando começou a sétima, oitava série, história de festa, de festa, de cabulá, de ir. E aí foi quando eu comecei a sair e infelizmente me perdi, né? Comecei a me afastar completamente de Deus, porque eu sempre acreditei, mas nunca tive um relacionamento profundo com Deus. Então, dos meus 14 aos meus 18, foi assim, uma decadência total. Me afastei completamente da presença de Deus. Ia para muito baile, fluxo, e acabei tendo uma gravidez precoce. Engravidei com 17 anos, jovem, muito jovem. Foi onde eu tive o Eduardo, mas ali que também aconteceu o meu grande resgate. Porque quando eu engravidei do Eduardo, eu comecei a meio que tomar uma consciência, olhando para tudo que eu tinha feito. Olhando festa, bebida, balada, droga, vários relacionamentos. Eu comecei a pensar, esse não é o futuro que eu quero para ele. E aí eu comecei aos poucos, ir às vezes com a minha avó para a igreja. Aí, às vezes, eu ia a convite de alguns amigos, que também nesse período que nós nos encontramos, fizemos amizade nesse tempo que eu estava afastada do Senhor, ou que eu não conhecia, né, para falar a verdade. E alguns amigos se converteram, exatamente porque casaram, tiveram filhos. E aí eles começaram a me convidar, mas eu ainda, como estava aparentemente, era aquilo que eu queria viver, curtição. Eu não... eles sempre me convidavam, mas eu sempre falava, não, um dia eu vou, depois eu vou. Minha avó orava muito por mim, e eu sempre falava para ela, Mãe, quando eu casar, quando eu estiver mais velha, assim, eu acho bonita a senhora indo para a igreja, mas agora eu não quero. Agora eu quero curtir minha vida, eu quero viver, porque eu acho bonito, mas eu não me vejo vivendo isso. E aí, quando o Eduardo chegou, muita coisa mudou, né? Porque aí eu comecei aos poucos, aos poucos, aos poucos. Mas eu me converti mesmo, quando ele já tinha, já, seis meses, oito meses, por aí, eu fiquei de vez na igreja. Então, a sua... o seu encontro com Deus, de fato, foi na fase dos 18 anos. Isso, foi na fase dos 18 anos. Então, você atingiu a maior idade espiritual, os 18 anos, e a partir dali você teve o encontro com Deus. E, olhando para trás, quais foram as consequências de você viver a vida como você vivia lá no passado, sem Deus? É. Por mais que, assim, hoje eu olhando 18 anos é muito nova, né? Hoje eu com 26, olhando 18 anos é muito nova. E, mas lá atrás, para mim, eu com 18 anos, já estava velha demais para viver aquilo que Deus estava me dizendo. Que eu seria um canal, que ia me usar, que muitas pessoas iam ser alcançadas através... Você já tinha essas promessas? Assim que eu entrei para a igreja, assim, era incrível. Todo culto que eu entrava sempre vinha. Eu congrego igreja pentecostal. Ah, então... Sempre congreguei. Então, todo culto parecia incrível, assim, o pregador sempre era muito usado para falar comigo. E como, nesse meio tempo, que eu estava afastada, que eu não conhecia o Senhor, eu saí da casa da minha mãe, aí morei um tempo na casa do meu pai, por fim, fiquei na casa da minha avó. Quando eu estava na minha avó, eu sempre pegava ela orando por mim. E Deus já fazia promessas para ela que iria me salvar e restaurar a minha vida. Então, assim que eu entrei para a igreja, eu já recebi muitas promessas. Só que eu olhava as promessas que Deus me fazia, dizendo que eu ia pregar, que eu ia ser usada para restaurar vidas. Eu olhava e falava assim, isso daqui não combina com a minha realidade. Porque qual era a minha realidade? De alguém que engravidou com 17 anos? De alguém que engravidou fora do casamento? De alguém que já tinha tido muitos relacionamentos? De alguém que frequentava funk, fluxo? Então, o que Deus me dizia? E eu enxergava no padrão. Não, as pessoas que Deus usa são puras, são santas, têm relacionamento com Ele. E Ele falava, eu vou te usar desse jeito. Eu falava, impossível. Então, as consequências que geraram em mim foi muita culpa. E, tipo, nunca me enxergar naquilo que Deus falava que ia fazer. Que tinha um plano para mim. Porque eu falava, como Deus tem um plano para mim? E eu cresci nesse ambiente que meus pais não são pastores. Foi a primeira coisa que eu me colocava. Meus pais não são pastores. Eu não tenho ninguém como referência de, tipo assim, minha avó era uma grande referência como uma mulher de oração. Mas ela não... Quando eu cresci na adolescência, assim, eu não via ela participando das coisas na igreja ativamente. De participar de... De pregar, de dirigir trabalhos. Então, quando Deus me falava que eu ia viver aquilo de dirigir trabalhos, de levar a palavra de ministrar, Eu falava assim, na minha família ninguém é. Eu não cresci nesse ambiente. Olha o tanto que eu já aprontei. Impossível eu viver isso. Então, as consequências que geraram em mim foi, assim, completo... Detupar... É... Completo, assim, fora do que Deus falava para mim. Você se considerava alguém improvável. Improvável, exatamente. Essa é a melhor palavra. Olha só que interessante, né? Você buscava referências. Isso é muito interessante porque o quanto que o exemplo dentro de casa pode tornar possível uma pessoa conseguir enxergar... Uma jovem, né? Conseguir enxergar algo que Deus tem como promessa para a vida dela. Ela vivendo aquilo, fazendo aquilo. Porque a falta de referência impede que a pessoa consiga enxergar. Mas mesmo você não tendo referência, Deus foi a referência para você. Exatamente. Para mostrar para você o caminho e mostrar, olha, você pode ter todos os defeitos, mas eu sou aquele que conserta qualquer defeito. Eu acredito que por isso que quando eu engravidei, esse foi a grande nisca de Deus. Por quê? Eu olhava e eu não tinha referência, né? Assim, de alguém que tinha essa amizade, essa andar com Deus, ser essa voz de Deus na Terra. E aí, quando eu tive o Eduardo, eu já pensei assim, eu não quero que ele não tenha. Eu não quero que ele não conheça Deus. Eu não quero que ele não saiba. Eu não quero que ele não tenha temor, respeito ou que ele viva o que eu vivi. Para mim foi muito assim. Eu não quero que ele viva o que eu vivi. E hoje você se dedica... Para ensinar ele. Muito bom, tá vendo o som? Isso é maravilhoso, isso é importante. O que você diria hoje para uma jovem aí que está nessa fase aí de 0 a 18 anos, né? Uma jovem que está nessa fase da puberdade, talvez, como você. Hoje você tem essa maturidade, você está com 26 anos, mas você aprendeu muita coisa desde os seus 18 anos, né? O que você diria para uma jovem que está na puberdade, que está e não está se relacionando com Deus, que tem esse relacionamento um pouco mais distante, que está confusa, que não tem referência. Ah, mas olha, eu não tenho nenhuma referência, ninguém na minha casa. Por que eu? Logo eu. E como eu? Muitos questionamentos. O que você diria para uma jovem nessa idade aí da puberdade, até os seus 18 anos, que você viveu e que conselho você daria para elas? O conselho que eu daria é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, por mais que ela não tenha referência, no fundo a gente sabe o que é certo e o que é errado. E quando a gente teme a Deus, a gente sabe, peraí, isso daqui é certo, isso daqui é errado, isso daqui vai me levar para um bom caminho, isso daqui não vai. Porque na nossa adolescência a gente não tem um pingo de sabedoria. Mas quando a gente teme ao Senhor, Ele vai nos instruindo, Ele vai nos dirigindo. Então, eu não sei o quanto essa jovem que está nos ouvindo ou nos assistindo errou, né? Mas que há um caminho de retorno e o caminho é o temor do Senhor, o amor do Senhor, o relacionamento dEle. Por mais que você não ame, tente olhar com o amor que Ele tem por você e o tema que Ele irá direcionar. Deus não nos fez sem propósito, Ele nos gerou com uma missão. E é no relacionamento com Ele que você vai descobrir a missão que Ele estabeleceu para a sua vida. E como foi ser mãe aos 17 anos? É, o pai assumiu, Ele acompanhou você, como que foi esse processo? Ser mãe aos 17 anos foi um grande desafio, uma grande confusão, né? Porque assim que eu recebi, que eu soube, eu não quis aceitar e só aceitei de fato com os três meses que eu estava grávida. Você chegou a pensar em tirar o bebê? Cheguei, cheguei a pensar, só que era assim, eu não tinha intimidade com Deus e eu andava com uma pessoa que também não tinha e pelo contrário. Ai meu Deus, eu vou falar isso porque eu tenho lutado muito e Deus tem me falado assim, não tenha a sua vida como preciosa. Porque por muito tempo eu falei, Deus, já que o Senhor me libertou, me salvou, mudou minha vida, deixa o passado no passado. E ano passado Deus tem falado muito para mim, não tenha a sua vida como preciosa. Deixa as pessoas saberem o que já aconteceu para elas verem que tem um jeito. Assim que eu engravidei do Edu, eu falei que eu não queria e eu andava com uma pessoa que apoiou, falou assim, não tenha mesmo ele. E a gente chegou em um lugar para eu não ter. E quando eu cheguei lá, uma pessoa manifestou e começou a mandar eu embora de lá. Falando assim, vai embora porque ele é do homem de branco. Vai embora porque ele é do homem de branco. Eu não posso tocar nele porque ele é do homem de branco. Então, por isso que a chegada dele me fez eu me aproximar do Senhor. Porque eu nunca tinha vivido uma experiência dessa. E eu sei que para algumas pessoas é até meio místico, mas só quem viveu sabe, né? Então, ter um filho na adolescência me causou muitas dúvidas, confusões. Um sentimento de incapacidade total. Porque eu me via completamente perdida. Então, como que eu ia educar, criar um filho? Só que também foi a grande mudança da minha vida. A grande chance do Senhor me mostrar quem ele queria que eu fosse. E o que ele podia fazer em mim. Todas as capacidades que eu não enxerguei em mim, ele enxergo. Tá bom. E olhando para trás hoje, vendo tudo o que você aprendeu, vendo a sua capacidade sendo desenvolvida por Deus naquele momento. As suas habilidades sendo desenvolvidas por Deus naquele momento. Porque foi bem nessa fase que você, então, definitivamente decidiu buscar ter um encontro com Deus de fato, né? Porque você olhou tudo o que aconteceu na sua puberdade até os seus 17 anos. Você, então, percebeu ali naquele momento, descobrindo que você seria mãe. E que Deus tinha um propósito para o seu filho. Não só para ele, mas para você também, né? Porque é Romanos 8, 28 que diz, né? Todas as coisas cooperam prontamente para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Ou seja, as coisas não cooperavam para você até os seus 17 anos porque você não estava vivendo o propósito. Mas, então, ali Deus, ele começa a revelar o propósito dele para você naquele momento? É isso que você consegue enxergar? Ou ainda não estava claro o propósito de Deus para você? Ainda não estava claro, mas começou a clarear a partir da gravidez, a partir dessa experiência que eu tive nesse lugar. Começou a fazer sentido as coisas que minha avó me falava. Que Deus não tinha aquilo para mim, que Deus tinha um plano para mim. Começou a fazer sentido o que ela falava. Por quê? Para mim, o plano que Deus tinha era o plano... Um plano... Tá, Deus tem um plano na vida de todo mundo. Tipo, eu sempre ouço isso, sabe? Como por mais que a família inteira não era crente, às vezes tinha oração na minha avó. Então, todo mundo que entra lá, Deus tem um plano. Todo mundo... Quando alguém passa na rua, você ouve falando, Jesus te ama, Deus tem um plano na sua vida. Então, era meio que vazio para mim, sabe? Essa história de plano. Só que quando eu engravidei do Eduardo, que as coisas começaram a não ser mais terceirizadas, não era mais alguém me falando, era eu vivendo as minhas experiências. Aí eu falei, opa, Deus realmente tem um plano. Deus vai fazer alguma coisa. E aí foi quando eu comecei a acreditar. Tanto que, vindo para cá, exatamente essa passagem que eu estava lendo no carro. Porque já começa dizendo, né? Agora, nenhuma condenação mais há para quem está em Cristo. Mas quem não anda mais segundo a lei do pecado, né? E aí vai falar de quem anda no Espírito, porque a terra aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos. Eu estava lendo exatamente isso. Tudo se encaixa, né? E aí, então, nesse período, todas as coisas que a sua avó falava, né? Ela por ser cristã, né? Ter aquele contato com Deus. Começaram a virar tona. Sim. É uma coisa interessante, porque quando a gente lembra daquilo que a Bíblia diz em Provérbios 22.6, ele diz, né? Ensina o menino o caminho que se deve andar para que depois de grande não se desvide. Às vezes a gente acha que é bobo, né? Mas, não. Parece que a pessoa não está ouvindo. Mas está, está entrando, né? E isso foi... Você acha que essas palavras, as orações, os cultos e tudo aquilo que você viveu lá atrás contribuiu para esse momento de decisão, para tudo aquilo que você estava vivendo ali nos 17 anos? Porque como que nesse momento estava a sua vida sentimental? Porque eu acho que hoje um dos grandes tabus e um dos grandes desafios das mulheres nessa idade é conseguirem se realizar na vida sentimental, né? De encontrar a pessoa certa. Muitas já passaram por frustrações, divórcios, início e término. Como que estava nesse momento a sua vida sentimental? E como que você se via ali para frente a partir dali? No momento que você estava ali como mãe e que você precisaria seguir em frente agora, né? Tendo esse encontro com Deus. Olha, a minha vida sentimental não estava nada bom. Porque, nada boa. Porque, apesar do pai do Eduardo ter assumido ele, a gente não ficou junto. Tá. Então, quando eu entrei para a igreja, de fato, que eu comecei a frequentar e decidi ficar na igreja, eu não era casada. Eu era mãe solteira. Eu estava em uma igreja tradicional. Então, todo mundo olhava, querendo ou não, tipo, a mãe solteira, adolescente. E por mais que você, que eu não cresci naquele ambiente, minha avó frequentava aquele ambiente, né? Então, assim, todo mundo olha, né? Todo mundo que conhece do bairro pensa, né? Mas a família é da igreja, engravidou na adolescência. Tem um certo preconceito, né? Então, eu não participava dos grupos. Eu não participava. Eu acho que era o silêncio. O turnamento. Aí, depois de um tempo que eu congreguei em uma igreja neopentecostal, aí eu comecei a participar dos jovens, mesmo tendo o Eduardo a participar do grupo de jovens, de idas em monte, em oração. Comecei a me envolver mais nas atividades da igreja. Mas, a princípio, minha vida sentimental não estava nem um pouco resolvida. Pelo contrário. Mesmo dentro da igreja, eu ainda vivi uma frustração, uma precipitação, que foi onde eu passei pelo divórcio. Dentro da igreja? Dentro da igreja. Nessa igreja neopentecostal que você começou a frequentar? Dentro da igreja. Então, a minha vida sentimental não estava nem um pouco resolvida. Pelo contrário, eu estava bem frustrada sentimentalmente. Mas, o meu envolvimento com Deus, ele foi muito além, sabe? Da minha vida sentimental ou das situações que eu estava passando. Teve momentos que a minha vida financeira estava um caos, minhas emoções estavam um caos, o emprego estava um caos. Só que eu tinha Deus como meu refúgio o tempo inteiro. Então, eu nunca pensei em sair, nunca quis sair da igreja. Pelo contrário, Deus sempre foi o meu refúgio. Às vezes, eu queria sair de ambientes de pessoas. Eu não queria estar muito envolvida. Me dá um exemplo. Eu fugia dos encontros de família. Fugia quando alguém queria me perguntar. E aí, como está você? Como está a sua casa? Como está a sua vida? Eu fugia. Mas, se me chamasse para oração, eu ia. Se me chamasse para o monte, eu ia. Se me chamasse para propósito, eu ia. Mas, se perguntasse de mim, eu era o mestre dos magos. Fumia. Mas, se fosse para me envolver em qualquer coisa com Deus, eu queria. E o que você acha que levou a esse acontecimento dentro da igreja? Porque, hoje, a gente está vendo isso acontecendo de forma mais evidente. Não era tanto antes no passado, mas, hoje, a gente está vendo essa questão de divórcio dentro da igreja. O que você acha, agora, com a experiência que você teve no passado, que seria fundamental para as meninas? Não só para as meninas, mas para qualquer pessoa que está dentro da igreja e que quer iniciar um relacionamento com alguém. O que seria fundamental da decisão, da escolha com alguém que você vai casar, vai formar uma família? Você acha que foi uma decisão errada, uma decisão precipitada? Foi algo que, enfim, aconteceu porque você acha que era um propósito de Deus? Ou você acha que, realmente, foi uma decisão precipitada de uma jovem inexperiente? Exatamente. Não acho que passar por essa frustração que eu passei foi um propósito de Deus. Pelo contrário, eu acho que foi uma permissão por conta da minha precipitação, mas não foi a vontade de Deus para mim. Tá. Porque eu me precipitei muito. Foi um namoro completamente fora da vontade de Deus, porque a pessoa não era da igreja. Então, foi completamente fora da vontade de Deus, porque ele não era. Ficou por um período, né, por causa... De você? Tá bom. Mas assim... Amor evangelista, que a gente fala muito por aqui que não dá certo, pessoal. Não dá certo. Dá aqui a prova. Mais uma prova e vocês ainda querem insistir nisso. Não dá certo. Ele ficou na igreja um período, a gente ainda ficou um ano juntos, mas teve uma hora que ele queria continuar. Não era sobre Deus, era sobre você. Não era. E aí, acabou... Ligava os propósitos. O plano de vida, a vontade, os ambientes, o desejo não era o mesmo. Então, acabou não dando certo, né, infelizmente, por uma precipitação minha. Felizmente, né, amigo? É, ofensamente. Ofensamente. Eu tô com o marido dela aqui, depois a gente conversa com ele. Deus fez uma grande obra na minha Bíblia, graças a Deus. Tem quatro anos que eu vivo... A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. E aí, o que você diria pra essas meninas que estão aí nessa fase, envolvidas na igreja, nos jovens, essas meninas que estão ali, tendo aquele relacionamento com Deus. E aí surge aquele menininho lá, Dada, olha, sou o amor da sua vida. Eu sempre te procurei. Deus tem um propósito pra gente. E aí, elas... Naquela sensação de carência, né? Porque... O que você acha que fez você olhar pra essa pessoa, optar, negociar os princípios e os valores pra você ceder a essa relação que você, no fundo, sabia que era um risco que você tava correndo, né? O que você acha que aconteceu ali que talvez seja importante? Pra essas meninas hoje, pra essas mulheres hoje? Porque não é só menina. É mulheres também hoje já, né? Com uma certa idade. Que tão passando por um momento de carência. E de repente ali, as amizades, as companhias... Oh, fica, legal, olha. Tá vendo, tá indo, pode dar certo e tal. As influências... O que você acha que influenciou você a tomar essa decisão? Eu acho que o grande inimigo, quando a gente tá frustrado, é a nossa carência, né? Então, eu reconheço que foi uma carência e aquele negócio. Eu tava na igreja e era mãe solteira. E tem sempre aqueles negócios. Você nunca vai casar. Você já tem... Fica esses pensamentos. Não só pensamento, né? Comentários. Comentários. Tipo assim, não vai dar pra você. Ninguém vai te querer. Porque você já tem filho. Porque você já tem uma história. Você é nova, mas ninguém vai te querer. Esse era o pensamento e o comentário. Então, quando surge... Surgiu, né? Alguém que tava disposto a assumir um relacionamento sério comigo. Que tinha filho. Tava na igreja. Mas, né? Tinha uma história, um passado. Assumir mesmo um relacionamento sério. Não só ficar. O que eu fiz? Não importa se ele não é da igreja. Eu vou... Que vinha a mim, jamais lançarei fora. Sangue de Jesus tem poder. Não façam isso, meninas. Porque... Parem agora. Todas as coisas cooperam para o bem. Quando você tá dentro da vontade de Deus, o Senhor vai preparar alguém que tem os mesmos propósitos que você. Então, analisa comportamento. Conhece a pessoa. Vê se realmente o propósito de vida dela é o mesmo que o seu. Porque não existe namoro evangelístico. Não dá para se submeter a um julgo desigual, a propósito diferente, a visão diferente. Não dá certo. Porque quando se casa, se torna uma só carne. E como a carne vai brigar com a própria carne, né? Já não basta a gente ter que lutar com carne e espírito, né? Ainda vai se unir a uma aliança para a guerra se tornar maior. Então, a grande vilã da minha história foi eu mesma, me precipitando. Então, não caiam meninas e mulheres na precipitação. Eu tenho... Deus tem ministrado uma frase que tem me acompanhado um bom tempo. Que quem vive no tempo de Deus tem tempo de viver o que Ele prometeu. Quando eu entrei para a igreja, Deus falou que ia me dar uma família. Deus falou que ia fazer uma coisa muito linda na minha vida. Só que eu não soube esperar o tempo. Porque eu achava que por mais que eu fosse nova, eu estava atrasada. Eu já tinha ido longe demais. Só que quem vive no tempo de Deus tem tempo de viver o que Ele prometeu. Então, não se precipite. Espera. Foi nessa fase, nesse momento da sua vida, que você teve que lidar com algumas disfunções emocionais. Mas o que foi, assim, esse momento? Porque você teve lá 17 anos, né? Aí, lembrando da avó. A avó dizendo, vai, meu pai. Eu vou, eu vou, eu vou. Tem. Tá. Não estava preparada. Teve que lidar com a gravidez prematura. Graças a Deus, né? Aceitou ali o propósito divino com a gravidez. Deus falou com você. Deus mostrou que Ele tinha um propósito. Só que daí vem agora, você está lá na igreja. Aí, você disse assim, agora vai. Nossa, agora vai dar certo. Agora vou ter a minha família. A promessa de Deus está se cumprindo. Com a minha mão, né? Com a sua mão. Mais uma vez. Deus não precisa de ajuda, meninos. Ele não precisa de ajuda. Para de meter a mãozinha. Deixa Deus cuidar do negócio. E aí foi lá e, bem. Mais uma frustração ali. Mais um desafio agora, né? Você acredita que as coisas lá de trás já tinham se resolvido? E você apenas estava lidando com um novo desafio? Ou você acredita que as coisas do passado ainda não haviam se resolvido? E se acumulou com aquilo de novo? Quais foram os pensamentos? Quais foram as sensações? Quais foram as decisões a partir dali com isso? O que aconteceu? Como que ficou ali a questão sua na igreja? As pessoas? Como que você estava lidando com tudo isso nesse momento? Foi. Não estavam resolvidas as coisas da minha adolescência. Da gravidez precoce. E quando tudo isso aconteceu, só acumulou. Então, foi mais uma coisa. Mas, e não adianta, né? É o que a Bíblia diz. O homem não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que ele vai plantar. Tudo aquilo que ele plantar, ele vai ter a colheita. Então, mais uma precipitação para me colher. E aí foi o pior momento para mim. Porque, por mais que eu tinha escolhido aquilo, na hora eu não enxergava que eu tinha escolhido. Você estava buscando culpados. É, eu estava buscando culpados. E aí, quando eu não achei culpado, eu vi que a culpa era minha. E aí foi quando eu só pensava em me matar. Porque, para mim, resolver aquilo era eu mesma. Deu um PT. Não tem mais jeito para mim. Acabou. Porque eu pensava, não, o problema do relacionamento sou eu. O problema da minha vida sou eu. O problema dos meus filhos sou eu. Tipo, para mim, todo problema era eu e eu não ia conseguir reparar esse erro. E aí foi um período bem difícil de todos os dias eu pensava em me matar. Eu só ia trabalhar porque eu tinha que trabalhar. Eu tive uma filha nesse relacionamento, a Elisa. Ela precisou ficar um tempo morando com o pai e com a avó. Porque eu e o Eduardo passamos muita dificuldade. Então, foi um período, assim, muito difícil mesmo. Mentalmente, espiritualmente. Só que o que eu fiz? Também buscava refúgio em Deus. E aí, graças a Deus, eu tive amigos que me levaram para a oração. Eles não me deixavam sozinha. Então, eu chegava do trabalho seis horas, seis e quinze, e eu já estava lá em casa. Bia hoje tem monte. Bia hoje tem culto no Nélia. Bia hoje tem culto no Camargo. Bia hoje tem culto. E eles sabiam. Só que eu passei crises tão fortes que chegou de dias deles entrarem na minha rua. A gente era tudo ainda jovem. Eu tinha o quê? 21 anos. A gente era tudo muito jovem. 21. 21. Teve dias da gente entrar na minha rua. E quando eu entrava na minha rua, eu já não queria demonstrar, mas já estava por dentro, tipo, tendo crises. Eu não sabia que era crise, porque isso faz 21, eu estou com 26, faz cinco anos atrás. Não sabia que isso era uma crise de, talvez, pânico, ansiedade. Mas eu começava a me tremer já. E porque eu pensava, quando eu entrar em casa, eu vou voltar tudo de novo. Tipo, enquanto eu estava no culto, parecia que eu não estava sentindo o que eu estava vivendo. Só que quando eu entrava na minha rua, eu voltava para a minha realidade. E aí, inúmeras vezes, quando a gente chegava na rua, que eles viam o meu comportamento, ele já me degustava, né? Começava a morar no meio da rua, a repreender, porque eu não tinha consciência. E eles tentando me ajudar, eles também não tinham consciência que aquilo era uma crise emocional. Então, vamos pulsar na oração. É demônio. Vamos mandar os demônios, eu estou embora. Ah, mas eu falo, foi sem conhecimento, mas como eles foram essenciais? É muito interessante. Era bem boa a vida que eu colocava a mão no mercado. Bom, uma coisa era certa, se fosse, saía, né? Então, esse problema já... É um resolvente, foi. Mas, assim, é interessante porque... Gente, veja só, ela fala assim, ó. O fato de eu entrar na minha rua me levava a ter que me deparar numa realidade que eu não queria. Toda a pessoa que quer tirar a sua vida, ela não quer morrer, gente. Ela quer aliviar o sofrimento de ter que lidar com a frustração e a decepção. Então, assim, às vezes a gente olha para a pessoa e diz, ah, não, é frescura, né? Porque quando fala-se depressão, aí... Ah, depressão é falta de fé, falta de Deus, é frescura. Gente, não é. É uma má gestão das emoções. A pessoa não sabe lidar com o que ela está sentindo. E você fez o quê? Porque os irmãos lá... Sai, sai, sai. Sai, é assim que não sai, não sai, nunca sai. Faz o quê? E aí eu comecei a falar, Deus, se o Senhor tem esse propósito na minha vida, então me cura. Eu comecei a colocar diante de Deus, Douglas, toda a minha verdade. Eu falava assim para Deus, Deus, eu errei. Por quê? Eu tentei achar a culpada, eu não achei. Eu tentei terceirizar a culpa, não adiantou. Eu tentei fugir da minha realidade, não adiantou. Então eu comecei a falar para Deus, Deus, eu errei. Eu pequei. Eu me precipitei. Eu agi errado. Mas eu não quero passar a vida colhendo consequência. Se o Senhor tem uma nova semente para mim, me ajuda a plantar ela. Eu comecei a falar tudo. Sabe quando parece que você vai tirando do fundo do poço? Eu errei aqui, eu pequei aqui. Eu fui falando tudo. E era constante. Aí teve um dia que eu... Tipo, por mais que eu falava, eu me culpava também. Então, um exemplo. Eu orava, aí eu encontrava alívio na oração. Só que no outro dia, a realidade estava lá. Então a culpa vinha tudo de novo, a situação vinha tudo de novo. Eu precisava encarar aquilo. E aí, aquele pensamento de querer se matar não saía de mim. Aí teve um dia que eu falei, não, para mim, chega. É hoje. Só que graças a Deus, esse final de semana, a Elisa estava comigo. O Edu estava comigo. E na hora que eu fui para a cozinha, no meu desespero, eu falei, vou me matar hoje. Quando eu encostei na pia, eles tomaram um susto, não sei, e saíram da cama. Porque como eu morava com eles sozinhos, os dois dormiam comigo. Aí eles vieram para a cozinha e Elisa agarrou a minha perna. Quando ela agarrou a minha perna, eu chorava, chorava. Aí Deus falou, abre a palavra. Aí quando eu abri... Mas você estava pensando em me fazer o quê, amiga? Eu pensava em me matar. Eu pensava em me matar com faca, com tudo. Você saiu para a pia para pegar uma faca. É. Aí Deus começou a ministrar, abre a palavra, abre a palavra. Gente, eu sou muito bem degustável. Então quando eu me converti, eu não estudava ainda. Não tinha. Então o meu negócio, às vezes eu orava e falava, Deus fala comigo e abre a palavra. Deus fala comigo e abre a palavra. A caixa de promessa. Tanto de meme. Exatamente, eu só não tinha caixa de promessa, mas a minha bíblia era a minha caixa de promessa. Aí, eu abri. E quando eu... Melhor abrir a bíblia do que abrir a gaveta da cozinha, né gente? Exatamente, da faca. Não pega, abre a bíblia, coloca uma pregação, mas em nome de Jesus, não deixa essa perturbação. Toma, vocês não. Aí, eu fui. Quando eu abri a palavra, saiu aquele texto de João 4, da mulher samaritana. E aí falava no texto que ela teve cinco maridos. O sexto não era dela. E Jesus falou pra ela, quem bebe dessa água vai tornar a ter sede, mas quem beber da água... Se você continuar fazendo as mesmas coisas, vai continuar a ter... Quem mais vai ter sede. Aí ele falou pra ela, vai buscar o seu marido. E ela falou, eu não tenho marido. Aí ele, então, era aqui que eu queria tocar. Você diz com verdade. E aquilo parece que fez um, sabe? Deus começou a falar, coloca diante de mim a verdade. Fala pra mim toda a verdade. Fala pra mim toda a verdade. E eu fui falando. E eu fui falando, eu fui falando. Aí, a princípio, isso se tornou uma mensagem. Aí, foi amadurecendo cada vez mais o texto. E é por isso que eu deixei o cântaro para ser... Foi daí que surgiu o projeto, deixei o cântaro para ser fonte. Foi daí, porque ele foi falando comigo. Aquilo foi pra mim. Foi muito nítido como uma resposta pra mim. Tipo assim, Jesus, ele saiu da rota dele, entrou numa cidade que os judeus não entravam. Claro que no tempo eu não tinha esse entendimento, mas pra mim já... Não se comunicava com ele. Então, ele encontrou essa mulher improvável, essa mulher que ninguém queria falar. Essa mulher que, a meio dia, eu comecei a ver minha história, porque eu fugia dos relacionamentos. Eu queria estar na oração, mas se tivesse uma janta depois da oração, eu não queria ficar. Se tivesse uma pizzaria depois, eu não queria ficar. Porque na pizzaria, na mesa, é onde conversa. As conversas... É onde fala a verdade. É onde mostra a vida. É onde toca a ferida. E aí... Aí eu não queria... Agora. Aí Jesus vai num horário que ela tá solitária e fala assim, então vem aqui. Já que você tá evitando o relacionamento fora, na sua cidade, então vem aqui, que comigo você vai se relacionar. E aí, quando veio esse, disseste com verdade. E aí ela começa a perguntar quem ele é, que ele é profeta. Só que quando acaba a conversa com ele, o que ela faz? Ela foi lá buscar água, mas ela deixa o cântaro lá e vai pra cidade falar dele. Então eu falei... Pronto, esse é o propósito que ele tem pra mim. Aí eu comecei a me engajar mais assim, ainda nos trabalhos da igreja, porque eu falei, não. Eu fui me curando e fui, né? Falei, Senhor, já que o Senhor quer a verdade, eu fui. Minha oração era muito de, tipo, tira de mim tudo que não é seu. Me limpa, me purifica, sabe? Essa era a minha oração. Transforma a minha vida, transforma o meu caráter, transforma o meu comportamento. Eu comecei a pedir. Pedi, 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 pedi. O quanto que foi essencial você buscar ajuda nesse período? E você ter ajuda, tanto ajuda de pessoas qualificadas, amizades e companhias, o pessoal da igreja. Quanto ajuda profissional, você chegou a buscar ajuda profissional terapêutica ou nem buscou? Não busquei. Era só o pessoal da igreja? Pessoal da igreja. E como que hoje você enxerga pessoas que têm essa intenção de buscar ajuda profissional? Você enxerga isso como algo positivo? Você enxerga isso como algo desnecessário? O que você diria para as pessoas que estão passando por um momento que você passou, que talvez não tenha uma igreja, que talvez não tenha amigos que, como você, puderam estar ali do seu lado? Porque às vezes a pessoa está realmente sozinha. Exato. Não tem o suporte de uma igreja, não tem o suporte de amigos cristãos, então não tem a turma lá para ficar profetizando que o santo demônio. Como é que essa turma resolve isso? Você acha que é importante buscar essa ajuda profissional? Como você enxerga isso? Completamente. Eu cheguei a participar de alguns programas e foi a primeira coisa que eu sempre falo. Porque na época, cinco, seis anos atrás, eu ainda não tinha essa visão. Eu ainda não tinha relacionamento com pessoas que passavam no psicólogo, faziam esse acompanhamento, tinham terapeuta. Essa não era a minha realidade, não estava dentro. Hoje, graças a Deus, a gente tem acesso a essas informações. Cada dia mais profissionais qualificados que se dispõem a prestar esse serviço. Na igreja também já aconselham muito, mas na época não tinha isso. Era igreja de bairro, então não tinha, não tinha mesmo. E eu não busquei, mas eu sempre aconselho. Procura ajuda psicológica e procura também auxílio familiar, na igreja, de amigos. Eu sempre falo, muitas mulheres me procuram com esse sentimento e eu falo, não, você não está sozinha. Tem gente, eu sei que é vergonhoso, por quê? Como algumas pessoas têm como frescura, como, né? Receito, julgamento. Então, eu sei que a gente se sente envergonhada de compartilhar, mas o Senhor prepara pessoas para nos ajudar. Então, procura, procura auxílio psicológico, procura auxílio no departamento de aconselhamento da igreja, amigos, pessoas de confiança, porque você vai encontrar esse amparo. É essencial. E o que começou a acontecer depois daquela mensagem que você decidiu deixar o cântaro e ir lá? Começou a... Começar a ir para essa fonte aí de transbordar na vida? Começou uma sujeirada, entendeu? E aí? Porque quando a água vem, aí você vai vendo, né? Toda... Então, o Senhor começou a me limpar. E começou a... Essa fonte não foi para me beber primeiro, foi para me limpar. Então, começou um grande trabalho de Deus em mim, no meu comportamento, no meu caráter, nos meus pensamentos. Eu comecei a buscar mais a Deus, não só na oração, mas na palavra. Comecei a ouvir mais pregações. Comecei a buscar, de alguma forma, ensinos. Então, o Senhor começou a trabalhar em mim e começou a me dar oportunidades na igreja. Então, aquilo que Ele ministrava a mim, eu ministrava as outras pessoas. Aquilo que Ele ministrava a mim, eu ministrava as outras pessoas. E sempre era muito eficaz. Eu nunca, assim, consegui preparar uma mensagem que foi só para a igreja. Não. A mensagem foi para mim. Deus falou comigo, me alimentou, de alguma forma fez efeito em mim. E aí, eu compartilhava. E aí, começaram. É... Um processo de oportunidade, assim. Às vezes, eu ia em círculo de oração, oração, culto. Os pastores começavam a me dar oportunidade. E aí, eu vi que aquilo começou a alcançar pessoas. Alcançar pessoas. E foi tomando, cada vez, uma proporção. Né? As pessoas vinham falar comigo, às vezes, no final do culto. E eu falava, meu Deus. Tipo, realmente. Né? Deus tem uma obra. Deus está fazendo alguma coisa. Eu comecei a me envolver, cada vez, mais nas atividades da igreja, nas coisas. Comecei a buscar conhecimento em Deus. E aí, eu... Nessa igreja que eu congreguei, tinha um grupo de amigas. Que a gente ia para a vigília, ia para tudo. E aí, a gente começou a fazer visita em casas. O pastor levantou a gente para fazer visita e vai a gente fazer visita. Aí, começou a fazer visita e o que começou a acontecer? A gente entrava em casa que a pessoa estava com o divórcio pronto para ser assinado. A gente entrou em um restaurante que os donos eram casados e sócios. Mas estava fechando o restaurante porque estavam se separando. Tipo, aconteceu sempre coisas assim. E essas duas dessas amigas que eu tenho, elas passaram também por divórcio. Então, a gente começou a entrar em lugares que já tinham acontecido. Só que, graças a Deus, não aconteceu com essas pessoas o que aconteceu com a gente. Elas não chegaram a se divorciar. Pelo contrário. Elas se reconciliaram. E a gente começou a fazer visita. Teve visita na casa de uma amiga minha que a tia tinha câncer. E aí, foi curada. Tipo assim, foram umas coisas que foram acontecendo em casa. Aí, um dia, Deus falou para mim, faz um culto. Aí, eu pedi para o pastor e ele deixou. Aí, começou a acontecer as edições do Deixei o Cantar para Ser Fonte na igreja. E quando começou a acontecer na igreja, era a reconciliação de mulheres. Era aquele choro. Era a mulher indo lá para frente para receber oração de cura. Foi acontecendo coisas que, assim, quando terminava o culto, a gente olhava uma para a outra. Tipo assim, porque a gente era tudo improvável. Todas ainda, acho que só uma que já tinha passado pela restauração. Já estava casada, já estava com a família. Mas as outras olhavam assim, tipo, tudo. Buscando a Deus, sim. Mas nenhuma tinha sido ainda restaurada na área sentimental. Nenhuma ainda estava vivendo o que Deus falou. Mas Deus já falava muitas coisas ao nosso respeito. Que a gente ia casar, que Deus ia fazer, né? Nos levantar para pregar. Ainda estava casada. Não, mas a gente era... Restauração do casamento sem estar casada. Está ótimo. Ai, a gente... Também tinha o provável. Muita coisa boa, assim, em Deus, sabe? Muita mesmo. A gente olhar, assim, para o que Deus estava fazendo no meio daquelas mulheres. As mulheres chorando, tinha a hora que a gente parava no meio do culto, assim, ó. E desde o primeiro culto, eu lembro que no primeiro culto foi 120 mulheres para o culto. Aí a última edição que a gente fez, que foi no ano de 2021, né amor? Tinha quase 400 mulheres na igreja. Tipo assim, coisa assim que eu olhava e falava, meu Deus, o que o Senhor está fazendo? Aí nesse ano de 2022, eu precisei dar uma pausa, rever algumas coisas, alinhar, mas em nome de Jesus, esse ano a gente volta. Aí no primeiro culto do cântaro, né? Depois de algumas visitas, eu fui pedida em noivar. Ah, olha, né? Fala para mim um pouco mais de onde é que surgiu o Antônio. Olha o nome, chega a ser o nome. E o galã americano hollywoodiano. Antônio, como é que surgiu o Antônio da sua vida? Onde que vocês conheceram? Como começou? Eu era muito fã minha de Deus, então todo projeto que tinha no meu bairro, eu participava. Aí eu entrei para um projeto chamado Gerando Missão. E é evangelismo na rua. A gente saía para evangelizar na rua e o Antônio fazia parte do projeto. Aí a gente se viu algumas vezes no projeto, mas... Oi, é fácil, vamos evangelizar. O Antônio usava aquele esterno prata, sabe? E rava para fora, assim. Sem barra, sem nada. Esse menino precisou de uma mulher, ele precisou de uma esposa. Aí a gente só tinha amizade mesmo, mas ele já era, assim, todo mundo. Então foi assim, foi por dó. Não, não é só amizade. A gente ficou uns dois anos só na amizade e a gente perdeu o contato um pouco. Aí quando aconteceu de começar os projetos na Gerando Vidas, muito culto de jovens, congresso, o Antônio começou a frequentar lá. Não, minto. Primeiro eu trabalhava em uma agência de empregos. Aí um dia ele me mandou mensagem falando... Tem emprego, hein? É, meu currículo. Salva meu número aí, toma meu currículo. Aí eu só vi o número dele. Aí eu luta o dia todo dia, bom dia, boa noite. Ele estava meio desviado. Tem emprego nesse coração? Aí ele fazia uns stories, bom dia, na academia, boa noite. Bom dia, boa noite. Comentei um dia, né? Eu falei, nossa, só vai para a academia, né? Tem emprego? Então, boa noite. Tem emprego que só vai para a academia, menina? Aí a gente voltou a ter uma amizade. Ele começou a mais próxima, né? Ele começou a frequentar a Gerando Vidas. Mas até então, para mim, era só amizade. Só que ele sempre foi, assim, muito curioso das coisas, né? Então ele queria saber como foi a minha história, o que tinha acontecido de fato. E como a gente congregava em Itacoaia, eu morava no Itaim, ele sempre passava na minha casa, me pegava e a gente ia para o culto. Mas não era só ele. Tinha outros amigos, porque eram muitos amigos solteiros, jovens. Então a gente sempre andava junto, ia para essas vigílias junto, ia para um monte de lugar. Só que a gente começou a ficar muito próximo. E aí, ela juntava de minha pretinha para cá, minha pretinha para lá. E eu falava assim... Começou os apelidos e já era. Aí todo mundo, o Antônio está afim de você. E eu, o que? O Antônio está afim de mim. O Antônio está afim... Eu, não, o Antônio nada a ver. Por quê? Para mim, ele é um ano mais novo que eu. Mas diferente de mim, ele nunca tinha passado por um relacionamento assim. Então eu falava para ele, Antônio, sai do problema. Por quê? Eu estava muito bem com Deus. Eu não queria saber de relacionamento. Então eu falava assim... Eu falava exatamente assim para ele, sai do problema. Você está querendo um problema para a sua vida. Eu sou o problema. Porque por mais que eu estava vivendo algo em Deus lindo, eu pensava assim, relacionamento eu não quero. Tipo assim, casar eu não quero. Você estava ficada para relacionamento? De jeito nenhum. Falava assim, casar eu não quero, relacionamento eu não quero. Para mim, se Deus fosse fazer alguma coisa na minha vida, Ele ia restaurar o que tinha acontecido lá atrás, exatamente. E tinha possibilidade na época? Não, mas eu... Você queria um milagre. É, eu colocava na minha cabeça que sim, que ia ser assim. Eu já tinha... Fazer lá o que queria que a desfazer para refazer. Exatamente, era isso que eu pensava. E aí eu falava para ele, eu sou um problema. Com essas palavras mesmo, eu sou um beão citral no passado. Falava, meu, você é novo, cara. Se eu fosse você, eu nunca se relacionaria com alguém que tem filho. Vai viver sua vida, vai. A gente é jovem, você só tem... Na época você tinha 20, amor. Imagine, esperando em Deus, os dois anos, ele estava e queria casar comigo. Falava, cara louco, sem noção. Aí a gente foi se aproximando, se aproximando. Aí, tá bom, Antônio, vamos orar. Aí a gente começou a orar. Nisso que a gente começou a orar, eu sofri um pequeno acidente. Fiquei com o pé enfaixado. E aí ele foi muito solícito nesse momento. Ficou me levando para o hospital. Eu trabalhava em um lugar que tinha escadas. Então, ele, quando chegava na porta do meu trabalho, ele me pegava e subia. Você investiu pesado, hein? Investiu. Realmente, ó. Investiu. A academia fez a diferença. Olha aí, ó. Sabia que um dia, assim... Aí, ó, tá vendo? Aí teve um dia, já era a terceira noite por aí que a gente estava indo para o hospital seguido porque fizeram o gesto errado. Enfim, minha perna estava horrível. Aí, ele estava agachado, assim, eu tomando um soro. Aí, eu olhei para ele e falei, eu aceito, Antônio. Aí, ele, todo com sono. Aceito o quê, Biel? Orar com você, eu aceito. Orar com você. Só que aí, ele não fez a oração. Depois de um mês, era o meu aniversário. Ele me chega com a aliança de noivado, falando. Aqui. Eu falei, mas a gente ainda está orando. Aí, ele falou. Não quero só orar, não. Quero casar. Aí. Estamos aqui até hoje. Decidido. Fez a força que precisava para o negócio dar certo. E eu insisti. E orou, hein? Nesse um ano que a gente ficou, eu falava para ele direto. Dá tempo de desistir? Porque o namoro foi feito para terminar. Dá tempo de desistir? Ele, não. Aí, tinha um dia que eu falava, meu, você está entrando no problema. Ele, não. Esse problema eu vou pegar. Esse problema eu vou pegar. Mandava ele embora. Porque eu tinha ainda, assim, um certo trauma com relacionamento, né? Eu não... Pensando que quando ia acontecer tudo de novo. Exatamente. E para mim, assim, tá bom, Deus fez já mais do que eu merecia por mim. Casar não é para mim. Deus já fez mais do que eu merecia por mim. Casar não é para mim. Só que nesse tempo eu já atendi alguns compromissos. Então, ele sempre me levava. Ia comigo para a igreja. Se tinha vigília, se tinha oração, ele ia. E eu falava, não, acho que casar não é para mim. E o que você acha que aconteceu de diferente dentro de toda a história e da relação do início de vocês, dos outros relacionamentos? O que foi diferente? Porque eu honrei a Deus. Eu já tinha toda uma história de passado, só que quando eu me relacionei com o Anthony, a conversa foi, tá bom, a gente vai ficar junto, mas assim, fisicamente, nada. A gente vai conversar, vai se conhecer e o dia que acontecer qualquer coisa, pode ter certeza que acaba. Então, vamos honrar a Deus. Eu não quero e a gente só vai ter alguma coisa depois do casamento. Foi um namoro em santidade, pra vocês que guardaram. Aí ele olhou pra mim e falou, tá bom. Aí eu falava, tá bom. Quando chegar no meio, eu quero ver. Porque na época eu já morava sozinha, tinha Elisa e o Edu. E aí, graças a Deus, a gente foi no nosso propósito até o final. Honramos a Deus. Teve dias que a gente se sentia fraca e no dia que a gente se sentia fraca, era já, vai pra sua casa, eu fico na minha, não vem me ver hoje. Tinha essa maturidade espiritual, tinha esse domínio próprio, essa consciência. Muito. Tanto que... Fugia da aparência, foge da aparência do mal, sai daqui. Tanto que eu lembro que quando eu fui contar o meu testemunho do casamento, eu me emocionei tanto. E por mais que um período da adolescência eu fiquei no mundo, antes de me perder no mundo, eu tinha um sonho de que um dia eu ia casar, que a primeira vez ia ser com meu esposo, ia ter coisas. Eu imaginava uma noite de princesa e eu lembro quando a gente chegou na nossa lua de mel, que eu via aquela cama com as cortininhas, pétala, tipo, eu chorei tanto. Só que realizada. Eu chorei tanto. E aí Deus falou pra mim, eu tô restaurando por completo a sua vida. Glória a Deus. E hoje, tudo isso que você viveu, está vivendo agora, tem sido algo que você tem usado pra ajudar mulheres. Exatamente. Como é que agora o seu propósito se tornou mais claro, mais nítido? Hoje você consegue enxergar ali a vontade de Deus pra sua vida? Olha Douglas, eu recebo muitas mulheres que estão em situação, tipo assim, se divorciando. E às vezes, por conta que eu passei uma situação de divórcio, às vezes elas acham que vão chegar pra mim e eu vou falar isso. Separa que Deus tenha outro alguém pra você. Separa, mas a minha conversa com elas é sempre, vocês já buscaram restauração? Ajuda? Vocês já conversaram? Como que é? Eu sempre falo, não opta pelo divórcio. Opta pela restauração. Porque eu queria ter contado uma história de restauração. Mas esse não foi o meu caso. Só que hoje eu também tenho dificuldade com o Antony. E a gente sempre opta pelo perdão, pela reconciliação, pela restauração. Hoje a gente chegou aqui atrasado, não foi? Você acha que foi de boa do carro? Não foi não, foi culpa sua. Mas a gente sempre busca se perdoar. Não tem nada a ver com isso, né Antony? A gente sempre busca se perdoar. Nos primeiros anos do nosso casamento foi uma adaptação terrível. Tinha dia que eu olhava pra ele e falava, eu não falei pra você, eu não nasci pra casar. Eu não nasci pra casar. Por quê? Porque é duas pessoas, é duas famílias, é duas histórias. Por mais que vocês tenham o mesmo propósito, às vezes o comportamento de vocês ainda que não é totalmente transformado, não conversa ainda com o propósito de vocês. Então sempre vai ter embate, sempre vai ter dificuldade. Né? Então, eu sempre... Caso engrenagens. Não é? Aí eu sempre converso com elas falando, meu, não opta por isso. Ou se elas já chegam numa situação que já aconteceu, eu falo pra elas, Deus tem uma restauração pra fazer, mas essa restauração não começa primeiro sentimentalmente. Não começa com um novo relacionamento. Começa em você. E a pergunta que não quer calar é, existe o príncipe encantado? Existe a outra metade da laranja? Existe a pessoa certa? Fala aí. Eu acredito que... Eu acho que não é uma doutrina, né? Mas tem gente que acredita, né? Que existe uma pessoa que Deus fez pra... Eu não acredito, eu acredito que as duas pessoas, elas... As pessoas que têm o mesmo propósito, a mesma vontade, o mesmo plano de vida, elas... Sim. Dão certo, elas se encontram. Exatamente. Por quê? As pessoas que têm o mesmo plano de vida normalmente frequentam os mesmos ambientes, estão, né? Buscando os mesmos conhecimentos. Exatamente. Então, eu acho que elas se encontram. Mas também provérbios falam que riqueza e honra, você recebe dos pais. Mas a mulher, né? A riqueza da mulher, a mulher prudente, ela vem do Senhor. Então, tanto pro homem que tá esperando em Deus, quanto pra mulher... Vai procurar no Senhor. Exatamente. Vai procurar no Senhor. Sai do Tinder. Que Tinder... Entra aqui, ó, nos comentários do Espiritualmente Guest. Tá na pista. Entra, né? Vou voltar. Para as lives de estuda e vai olhando lá, entendeu? Procure em lugar estratégico. Você tá catando no lugar errado, só acha tranqueira por causa disso, tá vendo? Exatamente. Você quer... Olha onde o Antônio se conheceu, no evangelismo. Depois a gente, né, frequentou a mesma igreja. Então, talvez na sua igreja eu não tenha, mas não é nem outra. Vai visitando outras igrejas. Tá, e ó... Vai pro acampamento de jovens, né? Vai pra conferência. Procure no lugar certo. Exatamente. Hoje vocês estão casados há quanto tempo? Esse ano faz quatro. Quatro anos de casados e cinco anos juntos. Como tá esses quatro anos? Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Amém. A gente hoje vive o que eu buscava e não tinha, eu tento ser lá em casa. Então, a gente vive coisas que a Elisa, se ela estivesse aqui, ela tava ali. Ou querendo falar aqui, ou profetizando. Porque ela é uma profeta do Senhor. Ela não senta na mesa sem... Antes de comer, sem orar. Antes de dormir, eu ou o Antônio tem que ir lá orar por eles, porque eles pedem. Então, assim... Eu tenho vivido coisas que eu nunca tive. Mas na minha casa tem dia que eu sempre começo a chorar, que eu falo assim, obrigada, Senhor. Às vezes eu tô fazendo alguma coisa em casa, tá o Eduardo e a Elisa brincando de culto. Entrando no manto, na sala, brigando. O outro canta. Aí daqui a pouco eles... Ai, ômba a vida pra Jesus! E aí que eles se resolvem entre eles, os filhos, né? O pai e o pai, eles precisam... Não, não. Tem dias que eles nos chamam pra fazer culto. Hoje a gente vai... Hoje vem pra igreja? Não. Então, hoje a gente vai fazer culto em família. Então, quando a gente sai da igreja, eles sempre falam que aprenderam. Então, assim, é... A Elisa é uma evangelista, tá ganhando a família do pai dela todinha pra Jesus. Tá todo mundo indo na nossa igreja. Então, é... O Eduardo, assim, às vezes, né? No meio de alguma briga do Antônio, ele olha pra mim e ele fala, Mãe, você sabe que você tem que perdoar o tio, né? Ai, brate. É isso que os pessoas falam, Beto, hein? Às vezes eu falo alguma coisa e ele, que isso, mãe? Não, mãe. Isso daí não é de Deus, não. Então, eles... Eles já... O profeta já se levantou lá. Vem cá, dá as caras aqui, vem cá. Deixa o pessoal te conhecer. Vem cá, homem de Deus. Eu vou te buscar, hein? Se eu levantar daqui, vai ser pior. Vem aqui, só dá um oi. Ó o pessoal aqui, olha pra essa câmera. Dá um tchauzinho pro pessoal aí, ó. Aí, aí, cedo anda. Depois a gente mostra o Antônio. Então, eu sou muito grata, assim, pelo que Deus tem feito. Primeiro na nossa casa, em nós, sabe? Não vou falar que nossos quatro anos foram flores. Mas, pelo contrário, nosso primeiro e segundo ano de casado foi adaptação, foi luta. Foi o dia que o Antônio ainda era promotor. Ele teve que usar os quatro reais da passagem pra comprar tempero. Porque ia andando pro trabalho. Mas, graças a Deus, Deus tem feito uma obra completa. Mas, mesmo assim, com os quatro reais do tempero, você disse, Deus, o senhor não errou, não, né? Não, não errou, não. Aí, Deus, é... Deus tem feito, graças a Deus, na nossa vida espiritual, ministerial, financeira. Ele tem trabalhado na nossa vida, assim, de forma que... Tem dia que a gente olha um pro outro e fala, meu Deus. Qual o segredo desses quatro anos ter dado certo até aqui, você acha? A gente nunca deixou de ouvir a repreensão do Senhor. A gente nunca tá bom. A gente nunca tá perfeito. Sempre tem uns carrapichos que Deus quer tirar da gente. Então, a gente se deixa ser transformado e aperfeiçoado por Ele dia após dia. Porque eu, como ser humano, eu sou obstinada. Eu quero fazer a minha vontade. Mas, todas as vezes que a palavra do Senhor vem, que a liderança vem, eu aceito e falo, tá bom, Senhor. É pra mudar aqui? É pra melhorar aqui? Tá bom, Senhor. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando até esse dia perfeito. Exatamente. Esse é o segredo da relação da César aí, desses quatro anos e o resto da vida. Ter saudade, sempre que tá no processo de mudança, melhoria. A gente busca também, né, ouvir bastante palestras de casais, ler. Porque a gente busca seguir pessoas que têm famílias, né, que honram. Não são só líderes espirituais, mas que são sacerdotes no seu lar, que os seus filhos, né, estão debaixo da orientação deles. Então, a gente não é muito levado pra escutar pessoas que só têm dom. A gente sempre gosta de sentar com gente que tem... Árvore que tem fruto. Exatamente. Nossos amigos também, assim, quem a gente, né, vai pra casa, senta na mesa e deixa eles sentarem na nossa mesa também. Ou são pessoas que são transformadas ou pessoas que têm esse anseio de eu quero a transformação. Quero uma nova vida. Ou eles estão lá pra compartilhar ou eles estão lá pra aprender. Exatamente. Muito bom. É, meus amigos, a gente tá aqui com alguém que teve sua vida transformada e hoje tá transformando a vida de muita gente. Tem um outro projeto que é o Ouse Transbordar. O Ouse Transbordar é uma loja, né, que tá ainda em desenvolvimento, mas é pra, exatamente, pra materiais do Deixei o Cântaro, camisetas, lousas do Deixei o Cântaro, livros, que se Deus quiser aí, gente, até o final do ano tem novidade. Vai ter o seu também. Então, é exatamente... É uma loja. Uma loja empreendedora no meio do... Surgiu, por quê? Tem algo, como eu disse no início, tem algum tempo que Deus tá falando pra mim, não tem a sua vida por preciosa. E eu tentei, por muito tempo, seguir a minha própria vontade. Tocar o negócio, né, da minha mãe, continuar trabalhando. E Deus tem me pedido pra mim criar recursos, mas que eu possa estar livre pra estar onde Ele quer que eu esteja o tempo inteiro. Liberdade financeira. E eu confesso que isso foi uma luta pra mim nos últimos três anos. O Ouro foi mais intensa. Aí, quando foi no final do ano, o Antônio, eu e ele conversamos, ele falou, acho que tá na hora de você parar de lutar contra Deus, né, Bia? Porque tá na hora de você confiar. Aí eu falei, tá bom. Porque ainda era uma área que eu lutava muito. Eu queria ter um emprego. Estabilidade. Empreender é zero estabilidade. Exatamente. E aí, Deus tem cuidado. Aí esse ano eu falei, não, tá bom. Aí ano passado a gente se programou e desde o dia 20 de dezembro eu peguei minha carta de euforia e falei, Amém, Senhor, tá aqui, ó. Carteira de 30 anos. Estou em 30 anos. E aí nasceu o Ouse Transbordar, tanto que a loja já tem mais de um ano, porque eu já tava tentando, né, ali já começar com emprego fixo e fazenda. E aí eu vi que não dava mais pra lutar, porque como ele disse pra Paulo, dura para te recalcitar contra o Zagre. Vai só se machucar, assim. Então, é por isso que nasceu a Ouse Transbordar. Eu entendi que a gente transborda aquilo que a gente é e isso vem do conhecimento, da vestimenta, em tudo. Então, fiquem preparadas, meninas, para umas novidades aí de vestimenta, em livro. Tudo pra gente transbordar o que o senhor já depositou na gente. Então, fiquem atentas, tem redes sociais. Muito bem. Pessoal, essa foi a Beatriz Lacerda. Foi muito bom ter aqui, Douglas. E compartilhou essa história linda de transformação de vida e tem transformado a vida de centenas de mulheres. E quem sabe aí, já em breve, milhares de mulheres. E ainda se tornou, no final de tudo, uma empreendedora do reino de Deus. Pra transbordar a vida das pessoas por meio de seus produtos, por meio de camisetas, livros. Daqui a pouco, o próprio livro. Quem sabe, seus cursos online. Então, quem sabe. Não sei. Pode acontecer. Quem sabe. Então, a gente vê aí muita coisa boa acontecendo na sua vida. Agora, deixa uma mensagem pra essas mulheres que estão aqui assistindo, que vão assistir, que vão compartilhar esse material. Qual é a mensagem que você gostaria de deixar pro mundo? Qual é a mensagem que a Beatriz gostaria de deixar pro mundo? Olhando pra essa câmera aqui, fique à vontade. Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar é aquela que tem falado comigo no caminho pra cá mesmo, né? Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí, o texto discorre falando sobre como eles andam agora e andam segundo o Espírito. Porque é desses que a Terra aguarda com grande expectativa a manifestação. E aí, vai continuar falando, né? Quem pode nos separar ou quem pode condenar se é Cristo que nos justifica? Não há condenação pra você quando você está em Cristo, independente do que aconteceu no passado. O Senhor tem uma nova vida, uma nova expectativa, uma nova perspectiva. Então, se lance para o centro da vontade de Deus. Creia em Jesus, na sua obra redentora e no novo começo que Ele tem pra você. Se lance ao centro da vontade de Deus e deixe Ele guiar os seus passos. Amém! É isso, meus amigos. Viva a vontade de Deus. Eu vou apresentar pra vocês o Antony, mas o Antony vai aparecer, sabe aonde? Lá dentro da nossa comunidade, ao lado da Beatriz. E eles vão trazer aqui uma palavra de esperança pra vocês, casais, pra você que está lutando aí pelo seu casamento, pelo seu relacionamento. Então, depois eu vou apresentar o Antony. Lá dentro da comunidade, se você ainda não está na nossa comunidade, procura o link aqui. Entra lá, a comunidade é gratuita. Você não paga nada pra estar lá dentro. Você tem conteúdos exclusivos. A Beatriz vai estar lá dando dicas de livros que ela leu durante essa trajetória que ajudaram ela nesse processo. Então, ela vai estar dando dicas de livros lá. Vocês sabem que a gente sempre tem dicas de livros de todos os nossos convidados. E você tem acesso a todos os materiais e todos os outros especialistas que já passaram conteúdos exclusivos, promoções. Muita coisa boa lá dentro da comunidade. Gratuito. É só clicar no link que você vai achar aqui na descrição e vem fazer parte da comunidade espiritualmente. É a comunidade que mais cresce na internet, tá bom? Então, vem fazer parte. Agora, se você quiser conhecer um pouco mais da Beatriz. Onde eles te encontram, Beatriz? Suas redes sociais. Fala um pouquinho pro pessoal te conhecer mais e encontrar você lá. Bom, eu estou no Instagram como Beatriz Lacerda, OT, de Ouse Transbordar. Tem o Instagram também do Deixei o Cantar para Ser Fonte, que tá exatamente assim. Arroba Deixei o Cantar para Ser Fonte. Tem o Insta da Ouse Transbordar, que tá exatamente assim. Arroba Ouse Transbordar. Canal no YouTube, que eu vou subir algumas mensagens pra lá. E é isso. No YouTube, no Instagram. Tem a página no Facebook do Deixei o Cantar para Ser Fonte. Tem algumas fotos dos cultos. No Facebook eu também estou como Beatriz Lacerda. Pronto, Beatriz Lacerda. Você vai achar ela lá na internet. Então, corre lá e vai se conectar com ela, buscar esse relacionamento. Você que está precisando de ajuda e ela puder te ajudar, você tem que ter que ela puder te ajudar. Corre lá, que ela vai estar lá para suprir essa sua necessidade. Ou você acha lá em Douglas, Brasil. E dê, como vocês já sabem, vocês já conhecem. Tá bom? E se você ainda não foi lá para a loja Imaús, corre lá para a loja Imaús e adquira a sua camiseta exclusiva. Com 12% de desconto. Com o nosso cupom de desconto espiritualmente 12. Tá bom? Esse foi o Espiritualmente Podcast. Onde você teve aqui o Testemunho de Fé da Beatriz Lacerda. E você não pode perder o nosso próximo episódio. Não fique de fora. Entre para a comunidade que você recebe em primeira mão. Você assiste o episódio antes de todo mundo lá dentro da nossa comunidade. Olha que chique. Você é a nossa prioridade. Então, entra lá. Porque quem está lá recebe tudo em primeira mão e é o primeiro. Tá bom? Então, não seja o último. Seja o primeiro. Corre para lá. Te vejo no próximo episódio do Espiritualmente Podcast Testemunho de Fé. Deus te abençoe. Até o próximo. Tchau.